A passagem de uma frente fria pela região sudeste vai aumentar a umidade nesta segunda-feira e muitas áreas já voltam a ter chuva. Entre o norte do Espírito Santo e o oeste de São Paulo, ocorrem pancadas entre a tarde e a noite moderadas e que podem vir com raios. Na Grande São Paulo, apesar do excesso de nuvens, a possibilidade de chuva é pequena. A mínima prevista para São Paulo é de 14 graus.